Um adolescente de 15 anos foi detido com drogas e réplica de arma de fogo no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Santa Rita, em Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira vai contar detalhes sobre esse caso pra gente. Gisele, por favor. Nico, a polícia recebeu denúncias anônimas dando conta de que uma adolescente estaria comercializando drogas no bairro Silvio Pereira II, em Coronel Fabriciano. A polícia passou a monitorar este adolescente de 15 anos, Nico, e com o suspeito foi encontrado ali três barras de maconha e 203 microtubos contendo cocaína, que são aqueles pinos minúsculos ali que eles colocam, eles usam para armazenar a cocaína. E além das drogas, um simulacro de arma de fogo. O material foi recolhido e o adolescente também, tanto o material quanto o adolescente foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia civil. Agora o adolescente, ele passa a responder por infração, análogo ao tráfico de entorpecentes. Nico? Por ser adolescente é assim que se fala, né, Gisele? É como se estivesse cometendo um crime, fazer o quê?